Olá, que tal? Como tá? Menina, já deixa seu like aí, porque olha só, tô trabalhando em cima de laço piscina, essa aqui é lunita de silicone, tá? Vamos fazer um lacinho pra vocês venderem, tá saindo muito, tá vendendo muito isso aqui, tá bom? Então, se vocês acharam material, se quiser eu jogo aqui também, é, 5 pedaços por 53, eu acho, eu vou fazer o que? Eu acho que eu vou fazer com... Deixa eu ver, deixa eu cortar 8 cm aqui primeiro, porque aí eu pego, vou cortar de 8, vou de 7, não vou cortar de 8, cortar de 8 aproximadamente, ó, eu falo pra vocês, usem molde, fazer só um pedaço pra vocês se arremarei do outro lado, tá? Deixa eu ver o tamanho que eu quero dele, que eu não quero fazer ele GG, não, eu quero fazer ele G, Vamos pegar 8 cm de largura, gente, isso aqui é... por 20, eu vou botar 23, tá? Por 23, 8 por 23 Eu acho que vai dar bom, se tiver torto, eu endireito ele no corte, o pessoal tá tudo me perguntando, isso aqui, ó, sempre tem em casa, a minha tá assim, tá carcomida, gente, eu não sei onde é que tá a outra, mas eu tenho uma outra, tá? Mas eu vou puxar o que tem aqui, ó, vou pegar, depois eu acesso se tiver torta, tá? Ó, vou ver o meu meio aqui, e vou botar, ó, vou fazer desse jeito, tá, menino? Não precisa namorar a peça, não. Olha que bacana. No caso, ó, tá torto, mas não tem problema, não, a gente acerta no corte. Aí vocês vão precisar, calma que eu tô vindo aqui na conchichina pegar, vocês vão precisar de bico de pato, gente, isso aqui é a garra, a garra, a garra, a garra falsa cidade, ó, vou deixar secar um pouquinho, tá? Pela misericórdia. Gente, isso aqui é a garra, eu fui tentar tirar isso aqui, ó, pra consertar um que ficou torto. Quem disse? Quem disse, Berenice? E a gente vai concluir isso aqui pra vocês verem que não é um bicho de sete cabeças, e o tamanho é você que escolhe, lembrando que também existe tira, entendeu, de luanita de silicone. No caso aqui, são as plaquinhas. Enquanto é isso, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Tô, tô na bagunça, tá? Ó, isso aqui tudo é pra vendas, tá? Isso aqui vai partir, a gente tá se despedindo aqui, só tem tiara aqui dentro, tá bom? Aí, não deu tudo lá, eu tive que botar aqui também, ó. Eu tive tudo de tiara aqui, ó. Esse aqui vai mês que vem, janeiro. Vou fechar isso aqui, algumas coisas. Tá vendo aqui, ó? Aqui que eu tô fazendo agora de outro, né? Ó. Isso aqui tudo é pra vendas, tá, meninas? Eu tô na correria, já tô com três caixas, eu não quero montar mais caixas não, chega. Deixa eu ficar nessa caixa aqui mesmo, entendeu? Eu só tô fazendo vídeo pra vocês, isso aqui também eu vou fechar e vou botar lá pra vender, e esses aqui também. Aí, eu não tenho coral do tamanho G, eu só tenho na tiara. Eu vou fazer esse aqui. Olha aqui o que eu achei, eu achei a filha. A mãe tá chechelenta, mas eu achei a filha, graças a Deus. Tá? Eu acho que não secou ainda não, tá? Porque eu tinha que ter feito isso. Olha o que eu achei também. Eu achei essa tesourinha, deixa eu ver se ela tá prestando. Não, pra esse serviço aqui não dá não, amiga. Vou pegar minha velhota aqui, porque eu comprei uma nova. Então, essa daqui eu tô utilizando. Tá, bicha, tá funcionando, menina? Comprei porque ela tava ficando ruim. Aqui a gente vai acertando, ó. Acerta no corte, tá? Eita, eu cortei aqui nem minha cara. Normal, mas tem hora que nem aparece. Tem coisas que a gente finge demência, entendeu? Dá uma de morta pra comer do coveiro. Deixa eu ver se secou, gente. Olha, o que eu faço aqui, tá? Eu poderia tá fazendo isso aqui, quer ver? Um, dois, três. Ó, peraí. Um, não. Um, dois, três. Eita, dá trabalho. Poderia tá fazendo assim, tá? Sendo que é duro pra caraca. Então, eu vou pedir auxílio a minha agulhinha. Ó, um, dois, três. Xuxinha. No três, eu pego aqui, ó. Boto aqui atrás. Três. Sai aqui, ó. Quatro. Quatro. Não é tão fácil quanto parece, tá? Mas também não é impossível. Quatro. Cinco. Seis. Pra isso, eu deixo um pouquinho aberto aqui no meio, tá? Mas eu sei que tá bem colado, tal. E agora, a gente vai pedir ajuda aos universitários. O quê? Nossa mão. Se tiver torto, a gente consegue arrumar também. Ó. Aí, vai puxando. Paciência, né, amiga? Tem que ter. Pra fazer peças diferentes, assim. Que, cara, o que eu puder fazer pra sair do foco do xing-ling, eu vou fazer, meu amor. Tá? E eu tô tendo pedido, então. Ó. Ai! Misericórdia. A garganta tá que tá. Ó. Passo aqui, lembrando que a xuxa já tá... Gente, xuxinha, super em conta. Vou deixar no link pra vocês, hein. Super em conta. Às vezes tá R$19,99 com R$300. Não sei se ainda tá, não. Mas guarda essa dica, que quando tiver, você vai lá e compra. 300 xuxinhas, essa daqui, tá? Essa daqui é a tamanho médio, maravilhosa. E as cores são bem vivas. Às vezes vem as cores vivas, outras vezes vem umas cores candy e vem misturado. Que a gente consegue ver, ó. Olha como é que fica fofa. Gente, parece que eu tô cegueta. Misericórdia. Hoje eu tô ralando que não é cor na sua marida. Já mostrei pra vocês. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção. Outro processo também que eu vou ter que fazer com vocês, tá? Eu vou cortar aqui um pedaço. Nada muito... Nem muito fino, nem muito grosso. Que nem teu marido. Aí do outro lado. Ó. Vou cortar esse pedaço aqui. Deixa eu ver quantos centímetros. Ó, o centímetro é você que sabe. Pode fazer de 10 milímetros, ó. 2 centímetros. E antes de eu finalizar a peça... Deixa eu usar o que tem aqui, que eu vou gastar ela até... Ela ficar chupada, amiga. Até falar assim, não tem mais. Ó, passo aqui. Tá? E boto aqui... Será que ela tá muito grossa? Ah, vai assim mesmo. Boto aqui, tá? Vem com bico de pato. Nessa daqui, ó. Bota aqui. Deixa eu ver se tá muito grossa. Não, tá ótimo. Bico de pato. Lembrando, quando for trabalhar com esse certo tipo de material, dê atenção pra ele. Vocês já viram minha tiara? Eu vou mostrar a tiara. Vou pegar a tiara pra vocês aqui. Ah, não. Tá lá embaixo. Já tá tudo guardado. Faça essa forma aqui. Vou deixar secar um pouquinho. Tá? Até pro vídeo não ficar tão demorado. Calma aí. Que isso aqui, ó. Menino, isso aqui é a garra. Que é uma benção. Tá? Deixa eu secar um pouquinho também. Sim, eu esqueci de falar que isso aqui é... Gente, independente da marca. Sendo cola vinil, você pode ter... Toda artesana tem que ter cola vinil. Ah, Jana, eu não tenho dinheiro pra comprar a grande. Comprar a pequenininha. Essa daqui é de... 17 gramas. E essa daqui é de 72 gramas. Tá? Eu recomendo comprar a grandona. Não estraga. Vai ser fechando direitinho. Ó, essa daqui já tem um mó tempão. Tá? Sem tolueno. Sei lá o que que é tolueno, amiga. Eu não sei nem o que que é isso. Mas se é sem tolueno, tá ótimo. Ó, deixei secar só um pouquinho. Tá com essa tira. Ó. Não tá 100% colado não, gente. Que isso aqui tem que esperar secar. Isso é todo um processo. Tá bom? Deixa eu ver. Deixa eu segurar aqui pra não correr o risco de soltar. Ó lá, ó. Tem que deixar colar. Eu vou dar as voltinhas aqui dentro. Gente, verão pede. Verão pede muito essas lonitas aqui, tá? O pessoal fica tudo doido. No xinguiling não tem, amiga. Vou fazer o quê? Aí a gente parte pra quê? Pra coisa que a gente pode tá ganhando dinheiro sem ficar batendo de frente no xinguiling. Tá bom? Tá bom? Isso aqui eu tiro depois. Deixa eu pegar, deixa eu pegar a velha minha. Sai. Pior que é uma coisinha que sai. Vamos lá, Janaina. Vai, Janaina. Vai. Ó. Passo bem. E, ó. A criança entra na água. Não solta. Graças a Deus. Eu nunca tive reclamação. Eu lhe mandei uma remessa no dia das crianças, tá? Dessas lonitas. Pra menina vender pra mim. E... Ó. Como é que vai agarrando? E acabou. Aí ela... Ai, manda mais. Manda mais. Aí, amiga. Eu tô cortando um dobrado aqui, tá? Ó. E aqui, ó. Aqui sai um pouquinho torto. Depois eu vou lá e eu corto, tá? E aqui, ó. Tem que tá bem coladinho. E você vai utilizar o quê? Bico de pato. Pra quê? Pra segurar. Porque não dá pra gente... Vou jogar fora, gente. Não dá pra gente ficar segurando ele até secar. Então, só recomendações. Tem que deixar secar. Como é um vídeo... Eu não vou... Eu vou só mostrar pra vocês como é que fica. Mas 100% colado realmente vai ser só amanhã. Aqui, ó. Pra vocês terem uma noção. Essa daqui, ó. Ficou torta. Tá? E aí, ó. Pra tirar isso aqui, ó, amiga. Olha isso. Isso aqui, ó. Eu vou ter que cortar ela. Não vai. Entendeu? Com alicate. Essa cola é maravilhosa. Recomendo pra vocês terem. Tenha sempre uma cola vinil dentro de casa. E eu vou ter que soltar mesmo pra pegar e refazer. Porque eu não vou estragar material. Entendeu? Ela é per... Olha aqui, ó. Perfeita. Se a mãe falar assim... Ah, soltou. Soltou é a língua dela. Tá? Vamos completar aqui, gente. Ó. Não tá 100% colado. Logicamente. Que eu tô fazendo o vídeo. Mas olha isso aqui, ó. Mesmo não estando 100% colado. Você já vê que ela cola bem. Tá? Recomendações. Deixa colar 24 horas. Isso. Eu botei o bico de pato pra cima. Passar aqui, ó. Quando coisar essa... Ah, sei lá. Não deixa cair cola não, tá, gente? Não deixa cair cola. Ok? Ah, eu taco spray de cabelo em tudo. Tinha que ter um paninho aqui. Peraí, gente. Peraí. Aí. Não deixa cair cola. Qualquer coisa, pega o spray de cabelo, taque pra ver se sai. Então, recomendações. 24 horas secando. Tá? Lembrando que a gente tem várias cores. Essas cores neões. Elas estão vindo com tudo. Sempre, todo ano tem, tá? Não adianta nem falar que é novidade, não. Porque não é. Todo ano tem cores neões. Entendeu? Que fazem sucesso na cabeça da criançada. E tu sabe que criança usa roupa fluorescente, né? Então, você pode, sim, tá oferecendo esses lacinhos. Já taca ali logo o que é a etiqueta também que eu falo pra vocês. Sempre taca uma etiqueta pra tá vendendo. Recomendo. Gostou do vídeo? Curte, comenta. Compartilha. Me sigam para mais dicas fofas como essa. E amanhã, às 8 horas, eu estarei aqui novamente com vocês. Nesse mesmo horário, nesse mesmo bote-pate de canal. Entendeu? E pra cima, amiga. Pra cima que se anda. Tá desanimada. Dá dois tapas na cara. Acorda pra vida e vai trabalhar. Tá? Ai, Janaína. Não consigo vender. Vai pra rua. Ai, Janaína. Não consigo ir pra rua. Dá uma porcentagem, entendeu? Pra quem já trabalha na rua e pega suas peças pra revender, amiga. Eu e algum negócio não pode ficar esperando a, tu sabe, né? Chegar. Tá? O negócio é você pegar e trabalhar, ter disposição. Cadê aquele ânimo? Dá aquela coisa dentro de você de venda. Faz como é que você faz as tuas peças, entendeu? Não importa o que você for fazer, entendeu? Mas tenha ânimo pra fazer. Não fica molengando, não, amiga. Não gosto de gente que fica molengando, não. Então, vambora. Partiu.